Esse é o Capso, e nós vamos falar do caso de um apartamento lá em Salvador, de um condomínio, não é condomínio pobre não, é condomínio de luxo, tá? O morador do apartamento resolveu fazer uma padaria no seu apartamento no 14º andar de um prédio de luxo lá em Salvador, né? E os vizinhos estão reclamando muito, porque vem muita gente, fica o movimento o tempo todo do pessoal comprando coisa lá e coisa e tal. E aí, o que é isso? Isso é libertário? A pessoa pode fazer esse tipo de coisa? Ou a restrição do condomínio deveria valer nesse caso, né? Porque o condomínio tem regras dizendo que é proibido esse tipo de coisa. Vamos entender esse assunto do ponto de vista legal e do ponto de vista da ética libertária também, pra gente entender essa situação, né? Essa notícia foi sugerida por Goulart, Liberdade Sufocada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, os moradores de um condomínio lá em Salvador estão reclamando de uma padaria que funciona dentro de um apartamento. E assim, olha só, parece que é um lugar grande aqui, tem um monte de pão exposto e coisa e tal. Aqui é a imagem da padaria, é uma padaria grande dentro do apartamento e coisa e tal. Segundo dizem aqui, as pessoas começaram a vender pão ali no próprio apartamento na época da pandemia, né? Estava tudo fechado, tudo complicado, o pessoal começou a vender ali e acabou fazendo sucesso. O pessoal do próprio condomínio vai ali naquele apartamento comprar pão, né? Comprar pão, doce, coisa e tal. Se você olhar aqui, não é apartamentinho, não é apartamento mequetrefe, não. É um condomínio de luxo lá em Salvador, são quatro torres grandes, tá vendo? E aí, um desses apartamentos resolveu fazer uma padaria no 14º andar. E aí, o que os vizinhos reclamam? Reclamam que o elevador acaba ficando tomado o tempo todo, porque o tempo todo a gente subindo e descendo pra padaria e aí pra chamar o elevador ao inferno. Fica um monte de gente andando por lá, enfim, reclamação de barulho, esse tipo de coisa, né? E por outro lado, tem a prefeitura também que diz que é proibido esse tipo de coisa, que não pode, coisa e tal, né? Então, vamos ver. Primeira coisa do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, né? De fato, existe uma proibição de estabelecimentos comerciais em prédios residenciais. Então, de fato, a prefeitura pode ir lá, pode multar, pode proibir o funcionamento, pode mandar fiscal lá, mandar fechar tudo e encerrar essa padaria lá, né? Então, do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, não tem muito o que falar. De fato, é uma atividade comercial num apartamento residencial, isso com atendimento ao público, né? Isso não faz sentido. Como eu falei pra vocês, existe até agora uma licença para você fazer atividades comerciais no seu apartamento residencial, desde que isso não envolva receber cliente, né? Existem pessoas que são assim, por exemplo, costureiras, né? Você costura, você faz a maior parte das coisas ali, de vez em quando vai um cliente lá pegar alguma coisa, mas não fica um fluxo de gente ali indo comprar e vender coisa. Consultores que você faz consultoria, né? Você que vai no cliente não é o cliente que vai em você, né? Então, você pode fazer no seu caso, no seu apartamento residencial, sem muito impacto, né? Agora, quando é uma atividade que realmente envolve receber cliente, como uma padaria, ou um restaurante, ou qualquer tipo de atividade desse tipo, isso acaba indo contra a regulamentação, né? Enfim, aí tem algumas outras coisas. Parece que está tendo a confusão que eles estão querendo forçar o condomínio a fechar aquilo ali. As regras do condomínio inviabilizam o comércio. Então, a própria regra do condomínio não permite comércio dentro do apartamento residencial. Parece que já foi oferecido para eles pelo condomínio uma solução simples, na garagem, onde tem até outros tipos de comércio, mas eles não aceitaram. Ou seja, eles iriam para a garagem, foi o que eu entendi, e fariam o comércio ali, mas eles não querem, querem ficar lá no apartamento. Enfim, eu não sei não. Do que eu conheço da lei, eles não têm nem razão, não. Não podem fazer um comércio dentro do apartamento deles. Agora, vamos avaliar esse troço do ponto de vista da ética libertária. E aqui eu digo uma coisa importante. Lembra aquilo que eu falei para vocês, né? Condomínio é contrato. É um contrato que você assina. Você tem as partes comuns do seu condomínio, e ali você aceita um monte de regras que você é obrigado a obedecer aquelas regras. E aí, eu não sei qual é a regra específica aqui nesse condomínio. Mas o fato é, do ponto de vista da ética libertária, essas regras não podem ter a ver com a sua propriedade privada, com o seu apartamento. Elas podem ter a ver com a área comum. Agora, por que que neste caso pode ser que realmente tenha? Porque você pode limitar a quantidade de acessos na área comum. Por exemplo, um prédio, uma sala comercial, uma padaria desse tipo, acaba recebendo muita gente lá, muita gente indo comprar e vender e coisa e tal. Então, acaba sobrecarregando as áreas comuns do edifício. Então, pode ser... De novo, eu não li o regulamento interno do condomínio, não sei como é que está escrito ali, mas pode ser que o contrato diga que realmente previne nesse caso. Agora, veja, não seriam regras sobre o que você faz no seu apartamento. São regras sobre as áreas comuns do seu apartamento que você deve respeitar. Outra coisa que pode dizer, por exemplo, pode ter cachorro no apartamento, ter gato no apartamento? Em tese, pela ética libertária, o condomínio não pode proibir isso. É o seu apartamento, é a sua propriedade privada. Mas o condomínio pode proibir você de transitar com gato e cachorro no corredor e no elevador. Então, nesse caso, meio que proíbe indiretamente, entendeu o problema? Por isso que eu digo, não sei como é que é o condomínio de lá, qual é a regra. Nesse caso, se a regra realmente impedir, eles estão errados também na ética libertária. É lógico que na ética libertária, o que você faz com a sua propriedade privada, não quer dizer nada pra ninguém, mas num condomínio, num prédio, você tem áreas comuns e aí, nesse caso, você tem que obedecer ao contrato dessas áreas comuns. Além disso, você pode ter também as externalidades negativas. Então, o fato de eles estarem fazendo uma padaria ali, tá gerando ruído, tá gerando, talvez, cheiro, tá gerando presença de muita gente. Tudo isso é externalidade negativa pros vizinhos. Pode ser que os vizinhos possam pedir indenização pra esse pessoal. Na ética libertária, funcionaria assim. Você não pode proibir a pessoa de fazer o que ela quer com a propriedade privada dela, mas você pode cobrar indenização pelo prejuízo que você está tendo em função daquela atividade que ela tá fazendo na propriedade dela. E isso acaba, no final das contas, chegando num acordo, porque senão você vai ficar multando ou vai ficar cobrando indenização da pessoa várias vezes, isso vai acabar ficando caro pra ela pagar, né? Enfim, essa é a situação, né? Eu não sei, eu não vi aqui o argumento do pessoal da padaria. Eu gostaria de ver esse argumento, porque às vezes o cara tem argumento também, ele pode falar assim, eu não sei, tá? Mas ele pode falar assim, ah, mas tem outros apartamentos que também fazem negócios aqui, né? E aí você fica, pô, e aí, né? Por exemplo, o caso que eu falei que foi de um apartamento aqui no Rio de Janeiro que funcionava um bordel num apartamento residencial lá em Copacabana, né? Aliás, o que não falta ali em Copacabana é isso. Mas, enfim, o pessoal tava reclamando desse bordel que tava funcionando lá e a alegação do cara, olha só, tem uns 30 ou 40 aqui nesse prédio aqui, bordel, tem um monte de apartamentinho que é bordel aqui, que é, né? E aí, por que que eu não posso? Então, assim, eu não sei, não sei qual é o caso aqui deles aqui, pode ser que tenha outras padarias, tenha outros comércios também. E aí o cara tá falando, pô, peraí, mas estão querendo tirar o meu por quê, né? Tem os outros aí fazendo também. Enfim, pela lei, é isso daí. Em tese, não poderia, né? Teria que ter alvará e coisa e tal. Agora, nesse ponto aqui, o cara tá de parabéns, né? Ele abriu a padaria dele, cagou pra alvará, pra licença, é isso mesmo. Isso que ele tem que fazer assim mesmo. E a questão toda é essa, né? Ele não pode também ir contra a regra do condomínio, né? O contrato que ele assinou com as outras pessoas. Enfim, vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.